Música Nossa, que cima de Natal já Tá na qual agora? Na Americanas, né? Fui lá Ai gente, eu queria comprar esses negocinhos Fazer um DIY Mas a gente vai aparecer lá na câmera Não tem problema Gente, estamos na Americanas Estamos, sim Estamos com fome Daqui a pouco não vai comer Gente, que lindos Scissors Ai gente, eu gosto de Barbie, vocês gostam Aqui é franquia Nada a ver Ai Olha que lindo Ai Olha isso da Ana Não, lá em cima Também Olha o Hulkinho Olha o Hulk Ai gente Tô doido Ai Ai Que lindo Esse urso Paraíso dos urso Yasmin, você queria DVD? DVD? Você queria esse urso? Sim, olha só gente Que lindinho Ai que lindo Coitado do descabelado Ai meu Deus Olha isso Ai que fofo Ai meu Deus Que fofo Ai que lindo Olha essa ufada Gente Olha o Hulkinho Olha o Hulkinho Mas o Hulkinho Mas o Hulkinho Olha que lindo Coitado do descabelado Olha o Hulkinho Ah tem um Hulkinho Também Vamos lá Viu Tá coisinha É a loja também do descendo Vamos lá ver outra coisa Olha isso daqui Ah, que que você viu Deixa eu ver Hum Olha aqui Um assalto, gente R$229 A bolsa Imagina o caderno Mostra aí Olha o que a gente achou Gente, paraíso dos doces Paraíso Não A casa da João e Maria Nutella Nutella Delícia Eita R$8,99 Tá baratando Porque tem uns lugar Que São qualquer coisa Céu Olha isso Isso é para a gente Comer Alguns cinemas Em alguns cinemas Coitado Sem joia Tanto comer Ai gente O que é Yasmin Copo Vamos lá Vem Vai no meio das calcinhas Calcinha Minha vida Eu te amo Ai gente Eu amo diamante negro Adoro bis Eu amo diamante negro Trish Ai gente Desculpa Eu cortei minha cara O que é bis Bis Bia Ai eu gosto daqui Diamante negro Eu gosto Cê gosta com Lacta 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 Esse Ai eu adoro tudo Tudo que for chocolate vai Tudo de chocolate Olha esse Que delícia Ai Tortuguita Que branca Ai Olha quanto Tá meu Deus Gente O papo na Recreta do Natal Ai eu gosto De Natal Vocês gostam Ó Outro A gente tinha que vir aqui Nessa loja Negócio de pavão Pena de pavão Negócio de pavão Lá vai eu de novo Ai ai gente Claro Gente Eu sei Eu sei E ela é ela Ai gente Gente Siga nas minhas redes sociais Tá Deixar tudo aqui embaixo E assista o último vídeo Então é isso gente A gente vai andar ali E vamos comer mais Gente Agora a gente Vamos comer Que eu tô morrendo de fome Né Você também tá Com muita fome Tô com muito Ainda bom homem Tô morrendo A gente Tome aqui em cima Olha essa Altura Ai gente Vou esperar agora pra comer O que que eu vou comer O que eu vou comer O que eu tenho aqui pra porcar Yasmin Não sei não Ai gente Eu não sei Gente Acho que eu vou escolher um tostex De pizza Eu não sei Pão caseiro Presunto Queijo Tomate Orégano Batata Chips Ai as meninas Olha que ela perde O que você quer Eu acho que eu também Vou querer um tostex Pera também Já decidimos O que vamos comer Vou pegar aquele tostex De pizza E um suco de abacaxi E eu vou pedir Um tostex de pizza E um suco de morango Com leite Ai que delícia Gente Não vai dar a hora de comer Suco de morango Com leite É smoothie Ai que delícia Por que você não pediu Também A gente Não gosta Eu quero mais natural Ai agora eu só espero Chega a comida Né gente Gente Eu quero tostex de pizza Porque tem pão Tem pranito E queijo Ai tomate Orégano Ai batata Chips Ai Ai que delícia Ai não tem falando O que Com o que O que tem Aqui ó Tostex de pizza Tem pão Caseiro Presunto Queijo Tomate Orégano E batata Chips Ai é uma delícia Gente Vocês não sabem O que estão perdendo Ai delícia Qual será que é o nosso Deixa eu ver Nem o Isso daí é carne Carne seca Bauru Carne louca Louca Que doido Maquete Mais carne Com legumes Tomate Tomate Mais queijo Mais batacha Chips Batacha Chips Batata Batacha Beijão A gente já pediu Como eu já disse E agora A Yasmin mudou tudo o que ela falou Ela pediu É o tostex Mas ela mudou o suco Ela quer suco de laranja Eu mudei Acho que eu peguei de laranja Ai nem sei o que eu peço Ai gente Ela é minha irmã Mentira Ela A gente era idêntica Mas agora a gente não tava tão parecida Olha a nossa língua Gente Se você não tem paciência de assistir esse vídeo Já deixa seu like aí Já se inscreva no canal Se você não é inscrito E comenta aí Se vocês gostam de vídeo assim Deixa aí O que vocês querem que eu faça Yasmin já tá com sono Fome Cansada Não anda nenhuma É uma hora hein Já é 3h28 A gente tá desde uma hora aqui A gente vai passar tarde Acorde assim Ai vai demorar chegar a comida Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô com fome Já tinha tê pavocali Tô com muita fome Tem muita pavocali Tô com fome Ai que me fome Ai que me fome Tô com fome É saber de quanto tá gente A gente que sou muito nois Nando pra comer essas coisas Tô com fome 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 É que frio Tô com fome Tô com fome E as mistas sujam todas Vamos ver quem toma primeiro Ah, ela tá no fim Tô com fome O meu tem isso E ela quer competir comigo A$9 você ganha Nossa, tá muito frio, nós tomamos coisa gelada Já vai, gente Ainda vai andar mais um pouco Vamos ver, gente Deixa eu beber três copos Esse aqui era o dela, esse aqui é o meu, agora o dela Da minha mãe Deixa eu beber dois copos e meio Tinha a barriga agora Ai, gente Bem melhor do que antes Agora nós tá cheia Gente, nós tá em outra loja Aqui nós tá na loja Silva E nós tá vendo, não sei como sapataiada aqui Minha mãe comprar o negócio Olha quanto, gente Olha o meu closet Puxou o cabelo da Riazzi Gente, gente Esperando minha mãe ali Serena é minha mãe também A gente só vem aqui, só pra passear, sabe? Comprar muita coisa Gente, não comprou Dá pra passear Tá no supermercado aqui Tá no supermercado aqui A mãe dela vai comprar o negócio Ai, é assim Agora é assim, tem a burrada Que ela quer ir lá nos brinquedos Burrada? Ai, gente Oi, gente Ela tá danzada porque Meu pai tá mudando igual um velhinho Que tá segurando o carrinho Ela tá imita Ai, gente Não tem nada engraçado aqui Isso tem fralda Mas não vai comprar fralda, não Tá vinil por hora Acho que a mãe deve ter esquecido a panela no fogo Mentira Parecia Tira o pai da furga Ai, risadinha Opa Lele Gente, eu amo simbol Gostou Ai, gente Sai tropicando Ai, gente Tô cansada já também Vai passar uma tarde inteira Já vai ser quase 5 horas É 5 horas que se chama A Yasmin queria ali, ó Nos brinquedos Mas tá muito cheio Mas tá cansado Olha lá Registrando o momento Olha lá o dinossauro lá Tchau Tchau